Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal onde vamos falar um pouquinho sobre novidades, cara. Novidades no canal, estamos aí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra ver como é que tá a câmera. Tá legal a câmera aí galera? Essa câmera aqui eu ainda não peguei o jeito dela, porque ela não tem um visor assim. Então não sei, ela pega legal, é uma câmera excelente. Ela dá de 50 milhões a zero na minha. Essa aqui é a câmera que eu peguei com o Douglas, o Douglas tá apoiando o canal. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre apoio no canal, sobre a galera que apoia o canal, sobre quem me ajuda, realmente quem não ajuda. A primeira pessoa que tá me ajudando desde o início, sempre me ajudou, sempre me apoiou, foi minha esposa. Ela sempre me ajudou, sempre me incentivou a continuar com o canal, sempre fez aquele sistema assim, ó, não, não para, é uma coisa que você gosta, é seu sonho. Então sempre me apoiou. O Douglas agora entrou aí pra me ajudar pra caramba. E depois de tudo isso, com o suporte da minha esposa, o suporte do Douglas aí ajudando, a gente conseguiu mais uma nova conquista. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora, cara. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tá aí, ó, não sei se dá pra vocês verem. Conseguimos aí as peças para o computador, cara, isso mesmo. Conseguimos aqui, ó, um i5, né, de última geração. Conseguimos aqui uma fonte de 500 watts, 80 plus, né. Aqui temos também uma placa-mãe também de sétima geração, ela suporta até um i7. Então já fiz isso daí com o intuito de futuramente tá mexendo. E também umas Otaque aí GeForce GTX 1060 de 6GB DDR5, galera. Então, isso daqui, ah, e não posso esquecer também da HyperFury, galera. 8GB de memória, tá? 8GB por enquanto. Metralha, faltou o SSD, faltou algumas coisas aí, metralha. Galera, faltou. Mas por enquanto, cara, é o que dá pra gente correr atrás. Metralha, como você conseguiu, metralha? Como que foi tudo isso aí? Minha esposa. Minha esposa, Douglas, me ajudou bastante. Se não fosse essas duas pessoas, minha mãe também, me apoiando, não ia conseguir não, cara. Ia continuar com a PCzinho, velho. Não vou falar os meios que a gente conseguiu, mas a gente deu um jeitinho aqui. Corremos atrás, mano, não tem o que falar. Onde eu consegui essas peças? Kabum. Kabum, eu acho que foi o melhor lugar. Foi o melhor lugar. Em torno de 2... 2,530, mais ou menos. Tudo. Tudo isso aqui, 2,530. Então, galera, quer dizer, eu peguei aquela promoção ninja que sempre tem. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Então, essa promoção ninja, ela sempre ajuda, tá ligado? Ela sempre ajuda. Você consegue bastante itens, né? Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui, que deve estar alto. Então, deve ser aquele sisteminha assim, que você consegue algumas coisas meio mais barato. Então, eu gostaria de estar agradecendo a todos que me ajudaram, todo mundo que me apoiou, todo mundo que acompanhou o canal. Cara, eu não tenho palavras. E vamos pegar firme agora. Agora a gente tem um PCzinho que roda alguns jogos. Aí a gente vai trazer alguns gameplays de Ark no PC. Vamos trazer Battlegrounds, até chegar o Battlegrounds pro Xbox. Vamos trazer aí alguns jogos aí de PC. Então, se você é PC Gamer e tá afim de se juntar ao clã do tio Metrália, vamos fechar uma parceria aí, todo mundo aí, no PC, galera. Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metrália Gamer. E, ó, só peça nova, cara. Fui. Tchau. Tchau.